O que o consumidor atual, baseado nessa sociedade da informação que a gente vive, que o tempo é protagonista, o que ele busca é qualidade do produto ou do serviço a um preço reduzido. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu estou aqui para convidar você a acompanhar a entrevista que foi realizada com o doutor João Pedro Leite Barros, ele que é professor de Direito do Consumidor na Universidade de Brasília. É que neste dia 15, portanto, nesta terça-feira, se comemora o Dia Internacional do Consumidor. Mas, afinal, qual o reflexo tanto da pandemia da Covid-19, como também da guerra da Ucrânia contra a Rússia ou da Rússia contra a Ucrânia? Qual seria o reflexo, portanto, dessas duas situações na vida do consumidor? Eu sou Walter Lima, apresentador e âncora do Revista Brasil. Estou aqui para convidar você para acompanhar essa entrevista. Esses dois pontos levantados, pandemia da Covid-19 e a guerra da Rússia contra a Ucrânia. De alguma forma, tira o brilho de qualquer comemoração desse Dia Internacional do Consumidor, doutor João? Sem dúvida. Na verdade, Walter, faz nós, consumidores, refletirmos um pouco sobre o nosso papel na relação de consumo, o nosso papel na sociedade, mas, de toda sorte, é importante também a gente lembrar dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos tempos, inclusive também até um tanto por ser reflexo da pandemia, especificamente no caso, por exemplo, do comércio eletrônico. Trouxe muitas facilidades para que o consumidor adquirisse determinado produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, permitindo que ele fizesse uma triagem de preço, de qualidade do produto, sem necessariamente ele ter que ir em loja. Então, temos avanços e retrocessos e é o momento, sem dúvida alguma, de refletirmos sobre isso. Encaixa, então, direitinho aquele ditado nessa situação de que de um limão se faz uma limonada, doutor João Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. Especificamente com relação ao pós-guerra, que a gente sabe e que a gente espera que acabe logo essa guerra na Rússia, na Ucrânia e que isso finalize de forma imediata, mas a gente sabe que isso pode, de certa forma, trazer alguns reflexos, como já tem sido feito e que a gente já tem observado, seja na bomba de gasolina, com valores de fato exorbitantes do óleo, da gasolina, seja também no aumento de preço, de uma forma geral. Então, é muito importante que, nesse momento, nós, consumidores, primeiro ponto, devemos analisar se existem outras oportunidades de adquirir determinado produto ou serviço, saídas, soluções e, por parte do poder público, as agências reguladoras devem, sem dúvida, também fazer a fiscalização e perceber se, eventualmente, há algum aumento do produto, do valor do produto ou do serviço sem justa causa, porque se aí existir, estaremos diante de uma prática abusiva. Doutor João Pedro, quer dizer, o que a gente percebe é que, durante esses mais de dois anos de pandemia da Covid-19, evidente que, infelizmente, tivemos aí perdas terríveis, muitas mortes, lamentavelmente, muitas mortes, como também pessoas que sofreram sequelas por conta dessa pandemia, como também a nossa economia foi afetada. Mas o que se percebe, eu gostaria que o senhor me corrigisse, enfim, o que se percebe é que, nesses 15 dias de guerra da Rússia contra a Ucrânia, parece, nesses 15 dias, a economia mundial foi mais desmantelada do que esses dois anos que estamos tendo aí de pandemia da Covid-19, doutor João Pedro? Sem dúvida. O que a gente tem percebido, Walter, é que nós, e agora falo como brasileiro, temos uma dependência em diversos produtos com relação a outros países. Então, é muito importante essa diversificação por parte do poder público, especificamente com relação, não só à diversificação, mas, sobretudo, como um fomento da nossa indústria, da nossa agropecuária. Isso é muito importante, porque isso tem reflexo imediato para o consumidor. termos novas saídas, novas fontes, novos caminhos para a produção de produtos, seja ele manufaturado ou não, isso reflete imediatamente no mercado de consumo. O que o consumidor atual, baseado nessa sociedade da informação que a gente vive, o que o tempo é protagonista, o que ele busca é qualidade do produto ou do serviço a um preço reduzido. É o famoso custo-benefício, é ter, de fato, uma possibilidade de adquirir aquele produto, aquele serviço, a um valor razoável, a um valor de mercado, a um valor justo. Então, essa legítima expectativa que o consumidor tem e que deve ser sempre alcançada e albergada pelo fornecedor, deve ser superada e deve ser visualizada diariamente. Então, é muito importante que a gente perceba que esse reflexo é um reflexo imediato no mercado de consumo. O senhor também conversa com o nosso editor da agência Brasil, o jornalista Aécio Amado. Vamos lá, Aécio. Doutor Pedro, a minha pergunta, nesse Dia Internacional do Consumo Indô, é uma questão que parece meio cultural no Brasil, ou totalmente cultural no Brasil, principalmente na área dos combustíveis, dos postos de combustível. É muito comum no Brasil os preços dos combustíveis aumentarem durante esse período, por exemplo, esse período que estamos vivendo, com essa desorganização nos preços dos combustíveis em função dessa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor de petróleo e também envolve nesse preço a questão política, que já que o barril do petróleo Brent, que é o petróleo que é negociado em dólar, chegou a 140 dólares o barril, provocando essa confusão. E os preços no Brasil, como em outros países, como os Estados Unidos, subiram, né? Os preços do combustível subiram. Só que nesses países, passada essa crise, o que é que acontece? Os preços voltam ao patamar anterior. Ao contrário, no Brasil, a gente verifica que os preços sobem, mas para descer, principalmente nessa área de combustível, é preciso que seja adotado medidas muito rigorosas, duras, para fazer com que os donos dos postos, os vendedores, os que fazem o transporte do combustível, desçam o valor dos seus preços também. Como é que o PROCON encara essa situação cultural no Brasil, principalmente nessa área de postos de combustíveis? De fato, um tema muito importante que você colocou. Olha, duas questões importantes dentro desse tema. A primeira delas é o que você acabou de mencionar. É o reflexo imediato aqui no país com relação à própria guerra e o que a guerra tem feito diariamente aqui com esse aumento, especialmente o aumento dos valores de combustível. O que é que é importante? Ponto um, fiscalização imediata das agências reguladoras de serviço. E aqui a gente tem visto, de certa forma, uma atuação importante dessas agências, mas, sobretudo, uma atuação do sistema de defesa do consumidor, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, inclusive através dos próprios PROCONs. Então, essa fiscalização que tem sido de área estadual, municipal e também a nível federal, ela é, sem dúvida alguma, relevante nesse momento, seja no momento do aumento do valor, porque o aumento pode, eventualmente, até existir, se tiver base jurídica ilegal para isso, até porque a gente tem percebido que há um aumento da matéria-prima, como você acabou de mencionar, do próprio valor do barril, mas, sobretudo, o pós, sobretudo o extra, o depois, o depois desse momento. E aí é importante também, aí é muito importante, que esses setores de fiscalização continuem fazendo. O que a gente pode perceber, hoje, para nós, consumidoras e consumidores? A gente tem que ter sempre em mente o consumo consciente. E aí, esse consumo consciente, seja através do óleo, do gás, do combustível, ele deve ter sempre em falta os dois pés. Eu preciso daquele produto, daquele serviço, eu posso pagar, até porque essas novas medidas que nós, consumidores conscientes, modernos, precisamos ter sempre em mente é a utilização de um serviço, de um produto que seja essencial para o nosso dia a dia. Se assim for, tem que ser feito desde que nós consigamos arcar com esses valores. Então, é sempre ter em mente, ponto um, a fiscalização, por parte do poder público sobre esses valores, e ponto dois, nós, consumidores, analisarmos diariamente se aquele produto ou aquele serviço é essencial e como nós podemos buscar novas saídas também para adiante desse cenário que nós vivemos. Um cenário, né, professor João, e claro, né, em que todos nós estamos aqui percebendo tudo subindo, né, gasolina subindo, nos supermercados agora, o que mais o povo reclama realmente, os preços de gêneros alimentícios, como a cesta básica também, tudo subindo, e o pessoal também questionando, mas vem cá, aumenta o preço de tudo, o andar de Uber está mais caro, evidente que ele também aumentou o preço da gasolina, daqui a pouco são os ônibus, mas e os salários, né, ou seja, o poder de compra da pessoa, ou seja, do trabalhador, não deveria estar também atrelado a esse tipo de situação? Como é que o senhor vê essa questão também, doutor João? Sem dúvida, né, o que a gente tem em vista é a diminuição do poder de compra, especificamente no caso do consumidor, ao longo dos últimos anos, é por isso que essa fiscalização, a fiscalização necessária, eficaz por parte do poder público, e por nós, por parte dos consumidores, nós devemos sempre perceber, se nós estamos diante de uma relação de consumo benéfica, se aquele produtor, se aquele fornecedor, ele tem sido eficaz na nossa relação, se aquele produto ofertado, ele tem sido útil para o nosso dia a dia, até porque, já também fazendo um link com a pandemia, o comércio eletrônico permitiu que nós, consumidores, adquiramos produtos e serviços, muitas vezes, sem saber se aquele produto ou serviço, ele, de fato, é útil no nosso dia a dia. Compras impensadas, repentinas, que acontecem em cima desse tipo de situação. A gente está numa semana do consumidor, no dia internacional, que é amanhã, e a gente vê hoje, já, muitas mega promoções. Então, é muito importante que o consumidor fique atento a isso, especificamente no comércio eletrônico. E, para o fornecedor, ele tem que ter sempre em mente que a informação é a medida da compreensão do consumidor. No momento em que ele oferta aquele produto, ele tem que ter a certeza plena de que o consumidor compreendeu as informações que estão sendo transmitidas. Então, esse ponto, realmente, é um ponto muito importante nesse momento e nesse cenário em que vivemos. Em que buscar um determinado produto, um determinado serviço, em uma mega promoção, pode ser eficiente para o nosso dia a dia. Pode ser importante, mas, ao mesmo tempo, pode ter feito reverso se se tratar, por exemplo, de um elemento supérfluo na nossa vida. Então, é muito importante que nós façamos, nesse momento, uma ponderação. Produtos e serviços que são necessariamente utilizados no nosso dia a dia, vão servir ou não vão. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer no dia a dia, especificamente nessa semana, no Dia Internacional do Consumidor, que é amanhã. E nós agradecendo aqui muito ao senhor pela gentileza e atenção com a Rádio Nacional, doutor João Pedro. Até uma próxima, doutor João. Até uma próxima. Forte abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.